No silêncio da noite Sem palavras pra dizer As forças te faltam Amigos te esquecem A fé se abala O coração dispara Mas já irás entender Que é somente um deserto Escola divina Formação do vaso Onde a mão do oleiro Segura você A prova é tamanha Eu sei Suporte ainda Quando tudo acabar Deus te apresentará E todos terão que ver Chora mais um pouco Deixa a lágrima descer Solta o teu grito Deixa o coração arder Deus está agindo Mesmo quando ninguém consegue Entender Chora mais um pouco Deixa a lágrima descer A noite vai findar O dia vai aparecer Vitória vai chegar Se prepara e Deus irá Se surpreender Entender No silêncio da noite A tua alma chorra De joelhos dobrados De joelhos dobrados Com o rosto molhado Sem palavras pra dizer As forças te faltam Amigos te esquecem A fé se abala O coração dispara Mas já irás entender Que é somente um deserto Escola divina Formação do vaso Onde a mão do oleiro Segura você A prova é tamanha A prova é tamanha Eu sei Suporte ainda Quando tudo acabar Deus te apresentará E todos terão que ver Chora mais um pouco Deixa a lágrima descer Solta o teu grito Deixa o coração arder Deus está agindo Mesmo quando ninguém consegue Entender Chora mais um pouco Deixa a lágrima descer A noite vai findar O dia vai aparecer Vitória vai chegar E se prepare Deus irá Te surpreender Vitória vai chegar E se prepare Deus irá Te surpreender